Eu tenho destaque da Progressive, um triple threat de proteção, com home, auto e mais. Esse é o Zempiro. Bem-vindos ao meu show, eu sou o apresentador Semi-Zen. Eu acho que eu preciso começar focando no que é importante, reconquistar o meu título intercontinental. Shinsen Nakamura, tô chocado que você resolveu aparecer aqui, porque nas últimas seis semanas você tem fugido. No passado você teve esse grande libertador do seu lado, mas agora com quem você anda? Com esse gorila tocador de guitarra. Como é que você aguenta esse cara tocando guitarra? Pelo amor de Deus, Semi-Zen, cala a boca! Olha, me deixa dizer uma coisinha pra você. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O Rishikin Bucks tá bem. Nossa, o Semi-Zen atacando o Nakamura pelas costas. Era tudo o plano do Semi-Zen. Juntou com a gente agora o estrategista que vai enfrentar o Shinsen Nakamura pelo título, Semi-Zen. Agora, Semi, você tem essa oportunidade hoje de enfrentar o Shinsen Nakamura sozinho. porque o Rick Boogs teve um par de suspeito. Só um minutinho. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu com o Rick Boogs e eu não tenho qualquer responsabilidade. Mas é engraçado que você se importa tanto com o Rick Boogs e ninguém se importa com o e muitas coisas que aconteceu comigo. Muitas coisas que aconteceu com o Rick Boogs do último ano. Eu perdi o título continental. Eu fiz. Eu fui roubado. Eu fui oustado. Eu fui expulso. Foi um golpe. E essa direção da WWE tem feito tudo para impedir que eu volte a ser campeão internacional. Eles me desmoralizaram. Eles me envergonharam. Você sabe o que eu passei nos últimos tempos? Eles me bloquearam o lançamento do meu documentário, O Perseguido. Eu fui eletrocutado. Eu fui preso. Olha, foi o pior ano da minha vida. Mas nada disso importa. Porque essa noite vai ser a melhor noite da minha vida. Porque eu vou conquistar meu título intercontinental. E, Keyla, olha, sai da minha frente. Eu preciso de um momento. E, Keyla, olha aí. Buscando a concentração. Seu